Olha gente, mudou o prazo para que os servidores aposentados façam a prova de vida, viu? O último dia seria hoje, mas a medida está suspensa até o dia 31 de outubro. A Tati Simon tem mais informações. Os servidores federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis poderão fazer a prova de vida anual até 31 de outubro. O prazo que acabaria hoje foi prorrogado por instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Economia, o adiamento teve como objetivo o de reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários pelo novo coronavírus. De acordo com a pasta, a medida foi necessária porque a maioria desses servidores são idosos e integram o grupo de risco para a Covid-19. A prova de vida dos servidores federais está suspensa desde o dia 18 de março. Inicialmente, o recadastramento tinha sido suspenso por 120 dias, até o dia 16 de julho. Agora, o prazo tinha sido estendido para 30 de setembro por outra instrução normativa.